Projeto Cidadania O novo modo Nós crianças acreditamos no Projeto Cidadania Eu acredito, e você? Meus irmãos, aqui quem vos fala é o deputado estadual Adalto Santos É com muita alegria e prazer que eu venho pedir o seu voto O voto de confiança no Projeto Cidadania No dia 7 de outubro ao nosso amado irmão evangelista Azarias Rosa Será um representante do povo evangélico aí em Olinda E eu conto com vocês Se Deus quiser nós vamos eleger esse homem Vai fazer a diferença Será o nosso representante Então humildemente, assim como você elegeu a minha pessoa A pessoa do Pastor Francisco Eurico Também confie no Projeto Cidadania E vamos colocar o nosso irmão e amigo evangelista Azarias Rosa No dia 7 de outubro para ser o nosso representante oficial Para a glória de Deus Muito obrigado e Deus vos abençoe No dia 7 de outubro, conto com o seu voto Meus queridos irmãos e amigos Com muita honra eu me dirijo a você Nesse momento tão especial Da política nacional É o momento de você fazer valer A arma que você tem O voto é a arma que você tem Para usar na urna Olha, você tem para escolher Muitos candidatos Mas eu quero lhe falar do Projeto Cidadania O Projeto Cidadania É um projeto compromissado Com a moral, com os bons costumes Com a família Com a integridade social Esse projeto é um projeto que traz pessoas com compromissos com a sociedade Por isso, nós queremos apresentar a você O nobre, querido, evangelista Azarias Uma pessoa que está dentro desse Projeto Cidadania Que com certeza vai lhe representar muito bem Ele sabe que o nosso compromisso O compromisso do Projeto Cidadania É com a moral Com a ética Com os bons costumes É com a defesa da sociedade É com a educação É com a saúde Afinal de contas É para isso que você vai dar o seu voto Um voto a pessoas compromissadas com a integridade social Por isso, mais uma vez eu lhe peço 7 de outubro Vamos fazer a diferença 7 de outubro Você vota Evangelista Azarias 11, 150 Evangelista Azarias Para fazer a diferença Contamos com você Conto com seu voto Até a vitória A vitória é do povo de Deus Projeto Cidadania E o Evangelista Azarias Rosas Número 11, 150 Esse projeto eu apoio Projeto Cidadania Nós acreditamos Projeto Cidadania Nós acreditamos Projeto Cidadania Nós acreditamos Conto com seu voto Dia 7 de outubro Vote Evangelista Azarias Rosa Número 11, 150 Um abraço E até a vitória O 251 O povo quer 11, 150 A vitória 12, 150 A vitória